A operação recebeu o nome de anosmia, que significa perda do olfato, um dos sintomas da Covid-19. Esse trabalho foi deflagrado pela equipe da delegacia que investiga os crimes contra a ordem tributária, que faz parte da Draco, que fica no bairro de Tejipió, na zona oeste da capital pernambucana. Os policiais saíram daqui logo cedo para cumprir mandados de busca e apreensão que foram expedidos pela justiça. Nós temos informações iniciais de que mandados foram cumpridos em residências que ficam nos bairros de Boa Viagem e também Linha do Tiro. Já nos bairros do Zumbi e da Madalena, foram cumpridos também mandados judiciais em empresas. Nesses locais, os policiais conseguiram apreender vários documentos, computadores e aparelhos eletrônicos. Todo esse material apreendido foi trazido pela equipe. As equipes trouxeram esses materiais aqui, já estão lá dentro e tudo vai ser analisado. Nós temos as informações que essas empresas atuam na área de nutrição e também de venda de produto hospitalar. Um dos policiais que participou dessa operação, ele não quis ser identificado e também não deu entrevista. Esse policial falou que essa operação, ela foi deflagrada justamente para investigar superfaturamento na compra de respiradores pulmonares que foram utilizados agora durante a pandemia. Uma outra informação que foi dita aqui pelas equipes que participaram dessa operação deflagrada hoje, é que policiais foram cumprir mandados judiciais na sede da Prefeitura do Recife, para ser mais preciso, na Secretaria de Saúde Municipal. A equipe de produção da TV Clube Recó TV encaminhou um e-mail para a assessoria de comunicação da Polícia Civil, pedindo um porta-voz, um delegado, para dar mais detalhes sobre essa operação, sobre essas investigações. Voltamos ao estúdio. Tchau. Tchau.